Olá, eu sou o professor Ed e estarei ministrando o curso de Direito Notarial e Registral no dia 29 de setembro no Hotel Marlin, em Cabo Frio. Curso voltado para advogados, corretores de imóveis, estudantes de Direito e demais interessados em aprofundar o seu conhecimento na área cartorária. Convido vocês a estarem conosco nesse dia. Para maiores informações, entre em contato pelos nossos telefones, nossas páginas na internet e por nossos e-mails. Um forte abraço!